Fiz um rancho beira-chão, trançado de varaboa Fiz sem pressa trabalhando somente nas horas doas Fiz uma pinguela grande, foi por cima da tabua Camite não dá dez metros, dá-me a porta na lagoa No fundo do rancho tem abacate, manga e banana Plantei mandioca e batata e uma doceira de cana O meu rancho é pequeno, mas pra mim já tá bacana Não tem muito o que fazer pra encher minha semana Tem um cachorro que late umas três vezes por dia Mesmo assim é quando acha um tatu ou uma cutia Tem um cavalo ligeiro por nome de ventania Tenho três facas e leite que dão leite todo dia Quem vem visitar meu rancho eu recebo com apreço Quem traz um sorriso amigo a Deus eu sempre agradeço Só vem quem sabe o caminho porque eu não tenho endereço Sendo a ti não tem surpresa só vem quem eu já conheço Tem gente que não entende esse meu viver isolado Quando eu falo da risada de ouvir meu palavreado Mas isso não me incomoda, tô mais do que acostumado Ser chamado de caipira é não estudar e ser diplomado